No mês em que ocorre uma das maiores ações comerciais do planeta, Black Friday, lojistas de Teresina, eles temem o afastamento dos clientes devido a problemas relacionados à falta de segurança nas regiões comerciais. A presença de lanceiros, a falta de patrulhamento e até o furto de produtos e equipamentos de energia elétrica dos estabelecimentos preocupam os comerciantes. Mas a polícia tem trabalhado com operações para inibir as ações desses vagabundos. O policiamento ostensível tem crescido muito aqui na capital. Polícia militar, a gente vê muita polícia, muito policiamento na rua. O policiamento aqui da capital por parte da prefeitura também, a gente está vendo nas ruas. Mas o que acontece? É muito bandido. Matheus Oliveira está aqui com... Matheus está aqui hoje! Não, eu não estou... Quando me disseram... Não, me disseram no ponto aqui, o Matheus Oliveira está na emissora. Eu digo... Não, eu estou aqui todos os dias. Não pode, não pode. É mentira, é mentira. Me belisca que eu não estou acreditando. Ontem é porque eu fui enviado ali para o Arrocho Nó, a abertura da Vaquejada. Da Vaquejada. Foi lá, tomou uma cervejinha, uma verdinha, hein? Não, fui trabalhar. Mas depois, trabalhou? Não, retornei para apresentar o programa, você estava acompanhando o programa na rádio. Ah, sim, eu estava acompanhando ontem na rádio. Muito bom, viu? Parabéns, o programa é muito bom. Show de bola. Fofoca, come e solta lá. Mas informação, tem informação também, né? Quem escuta, com certeza, vai conseguir adquirir conhecimentos ali, né? Sem dúvida. Vamos lá, Matheusão. Olha, Luiz, essa preocupação, ela vem por parte dos lojistas, porque está aumentando o número de criminosos, em especial essas lanceiras que estão ali agindo no centro da capital Terezina. Mas a polícia, como você falou, vem intensificando, inclusive, tem uma operação em curso, que é a operação do final do ano, para poder fortalecer o policiamento ostensivo na região comercial aqui da capital Terezina. Vamos acompanhar os detalhes aqui no VT. Com a chegada do fim do ano, a movimentação nos grandes centros comerciais costuma ser bem mais intensa, principalmente quando o assunto são as ofertas do Black Friday. Mas nem tudo é perfeito. Algumas visitas indesejáveis acabam tirando o sossego dos clientes. Em Terezina, as famosas lanceiras, um grupo em sua maioria formado por mulheres, aproveitam a aglomeração de pessoas para cometer furtos e roubos. O que acaba, de certa forma, afastando a clientela das lojas. Você tem medo desses lanceiros que atacam? Claro que eu tenho. Já fui assaltado há algumas vezes. O que a senhora costuma fazer para evitar? Colocar a bolsa na frente? Não boto nem o documento, nem o dinheiro dentro da bolsa. Pode andar com bolsa só com sacola, que eles tomam tudo. Ah, o cidadão fica até com medo de vir para o centro por causa disso. É. Você já foi vítima? Já. Tomaram minha bolsa. Aí eu não ando com bolsa mais não, só com sacola. Você tem medo desses lanceiros que atacam aí? Demais. O que você costuma fazer para evitar? Andar com a bolsa sempre na frente. O sindicato dos lojistas não está preocupado apenas com as ações das lanceiras, que atuam na luz do dia, mas também dos criminosos que agem à noite. O vice-presidente do Sindilojas informou que recente a sede da instituição foi alvo dos bandidos. A nossa preocupação é que as empresas consigam se manter de portas abertas. Sem clientes, os clientes estão com medo de vir às ruas no centro por causa das lanceiras. Estão roubando nas portas de banco, sacolas de clientes. De dia é isso. E de noite as empresas sendo arrombadas. O próprio Sindilojas foi agora, recentemente, levaram toda a sua fiação da energia solar. Fora outros assaltos que já tiveram na nossa instituição também. Com o intuito de coibir essas práticas criminosas, a Polícia Militar do Piauí lançou aqui no centro de Teresina Recente a Operação Fim de Ano. O combate também dá destaque às ações das lanceiras na capital. Desde o dia 1º de novembro estamos realizando a Operação Fim de Ano. Claro que quando chegarmos ali mais próximo daquelas datas comemorativas vamos intensificar ainda mais. Mas nós temos mobilizado todas as nossas modalidades de policiamento. Desde o policiamento a pé até o policiamento com a utilização da aeronave. Para que a gente possa estar proporcionando a essa população que vai até o centro fazer suas compras, fazer isso com segurança. A preocupação sempre dos comerciantes é isso e não só dos comerciantes. O comerciante teme porque o cliente pode se afastar da loja, mas a gente tem que tranquilizar também a população que a polícia está no encalço dessas lanceiras vagabundas que a maioria é mulher, viu? Essas mulheres chegam lá porque o que é que acontece? A mulher, ela transmite uma confiança maior para outras mulheres. Se tem uma mulher perto de você, a mulher não fica com tanto medo. Ela está ali no centro da cidade e elas inventam, como nós já mostramos aqui, elas inventam uma queda, elas simulam empurra-empurra para poder meter a mão na bolsa. Mas a polícia está no ponto. Aí você, por isso que queria ajudar, acaba sendo prejudicado, sendo vítima dessas mulheres. Sendo vítima também. Obrigado, viu, Matheus? Apareça sempre, cara.